E agora a gente vai pra sua série de trânsito, não é? Que chegou ao final, hoje é o último episódio, a gente falou sobre o trânsito na cidade, o trânsito na rodovia, sobre infrações de trânsito e os itens de segurança que a gente precisa ter dentro do carro e hoje a gente vai falar sobre o socorro. Se você presenciou algum acidente, você viu, você sabia que você não pode fugir, que isso é crime? É? É abandono, não é alguma coisa? Se você presenciar um acidente de trânsito, mesmo que você não esteja envolvido e você ó, fugir é crime, você tem que prestar socorro, você é obrigado a prestar socorro pra aquela pessoa. E aí você vai ficar sabendo o que você precisa fazer. E o porquê, roda. E o porquê. E o último assunto da nossa série é sobre acidentes de trânsito. Você sabia que omissão de socorro é crime, gera penalidades, multas e até mesmo a detenção. Ela é uma infração gravíssima, com fator de multiplicação de cinco vezes. E você, saberia como agir se presenciasse um acidente de trânsito com pessoas, feridas? É isso que vamos aprender nesse último episódio. Bom, a primeira coisa que é importante a gente fazer, às vezes, no calor do momento, a gente pode ficar preocupado em resolver rápido a situação, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é a nossa segurança. Então, se você presenciou um acidente, é importante que você, de maneira segura, possa prestar o atendimento. Então, se for na rodovia, se for no trânsito, você estacionar o carro e você ficar seguro e prestar o socorro. E o que vai consistir esse socorro? É você verificar a situação, ver o que aconteceu e acionar um serviço de atendimento, um 92 ou um 93 ou, às vezes, os serviços da rodovia. A gente, se fizer essa avaliação, você chegou e viu um acidente, você está em segurança, chega próximo e verifica se o paciente está conversando, se está acordado, se está respirando, você pode chegar perto. Então, verificar se tem fiação elétrica, verificar se tem incêndio, se tem vazamento de combustível. Então, aí você chega perto e tenta acessar essa vítima. Acessou, viu como está a situação, você faz o chamado. E aí, a principal questão, na hora que você liga para um serviço de urgência, é você estar calmo e escutar o atendente, escutar o médico ou o telefonista que estiver falando com você para passar as principais informações. Existe um protocolo que a gente segue para agilizar o atendimento, porque você, como você decidiu, você decidiu prestar o socorro, então você tenta se acalmar e escutar tudo para a gente orientar e fazer certinho o que você vai precisar ser feito no momento. O motociclista acaba sempre sendo, às vezes, baixa velocidade, acaba tendo um impacto grande em trauma, em acidente, principalmente a gente fica preocupado com coluna. Então, esse paciente, a gente vai chegar, acessar, ele está consciente, orientado, acalmar ele, falar que o recurso está vindo, que a ambulância está chegando, ficar ali do lado e deixar a cena segura também, que isso é o principal. Às vezes, mais importante do que você chegar, às vezes, tentar tirar alguma coisa, é fazer a sinalização, deixar organizado ali o ambiente para que fique seguro até a ambulância chegar. Aqui na nossa cidade, o que mais acontece é acidente e mover no moto. Todo dia, sempre, até invariavelmente, se você pegar os chamados, sempre vai ter um acidente envolvendo motocicleta. Esse é o principal acidente que a gente tem na cidade. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto